English in Canada, e a expressão agora, a palavra é line up, tudo junto. No Canadá, line up é a mesma coisa que line, que é fila em inglês, e queue, que também é fila em inglês. Tem duas palavras no inglês americano, canadense, line e queue. E no Canadá você pode dizer line up para line, que é a mesma coisa que fila. Nos Estados Unidos, se você separar em duas palavras, to line up é alinhar, é formar uma fila. No Canadá, o line up já é a fila, ok? Exemplo, this is the line up, esta é a fila. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post, ou em nosso perfil no Instagram, e garanta sua vaga. Música Música Obrigado.